Bom dia, bom dia. E aí, Manuel? Tô mandando esse vídeo aqui pra te agradecer e toda a força que você me tem proporcionado aí, a gente que tem lutado aí nas estradas. E aí você me mandou todos os links aí, eu consegui me inscrever na coach. E graças a Deus tô efetivado, viu? E é isso, é só agradecer a você e a Deus por tudo que, esse momento aí que nos deu tudo certo, positivo. Que Deus continue me abençoando e cada vez mais conquistando vários sonhos de cada pessoa que acredita nesse seu trabalho. Beleza? Ainda tem oportunidades disponíveis pra você que não tem experiência. E no vídeo de hoje eu venho te mostrar quais são essas oportunidades. Inclusive, eu já tinha trago aqui no canal, certo? Mas como todos os dias chegam pessoas novas aqui no canal, é sempre importante a gente estar trazendo as oportunidades que ainda estão recebendo currículo. Porque o que é que acontece? A empresa, às vezes, ela tem uma meta pra bater, né? Um exemplo, de 50 currículos pra ela poder pegar, começar a analisar ali o perfil de cada um e começar a chamar, entendeu? Então, tem empresas que ainda estão em busca de profissionais, tá? Que não tem a experiência. E a gente vai conferir no vídeo de hoje, tá bom? Bom, eu me chamo Manoel, sou consultor de vaga de emprego. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao nosso projeto. Tá? Que não é meu, é nosso, né? É nosso. Pra gente estar ajudando aí vocês na recolocação profissional. Você tendo experiência ou não, esse aqui é o seu lugar. É o seu lugar de confiança, certo? A gente tá conseguindo ajudar muitas pessoas. Eu vou estar deixando aqui o meu Instagram abaixo pra você conferir na aba de recolocados o tanto de pessoas que a gente vem ajudando a se recolocar no mercado de trabalho. E você vai ser mais uma dessas pessoas, porque esse trabalho é um trabalho sério, certo? Meus amigos, é só você confiar no meu trabalho. Querendo ou não, pessoal, a classe de motorista, tá? É uma classe muito desassistida, certo? Eu já venho falando isso aqui pra vocês, né? Bom, muitas pessoas não estão nem aí, né? Pra classes de motorista. Tem muitas pessoas também aplicando golpes, tá? Então, eu venho aqui pra tentar ajudar vocês, né? E a gente tá conseguindo ajudar. Então, só confia que vai dar tudo certo. Eu tenho fé em Deus, né? Então, não perca a sua esperança. Por favor, não perca, certo? Você vai sim conseguir a sua oportunidade, tá bom? Se Deus permitir, eu vou sempre estar aqui pra estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Então, por favor, também não me larga de mão, né? Fica aqui comigo, tá certo? Bom, vamos lá pra nossa primeira oportunidade. Bom, tô trazendo novamente aqui, certo? A escola de formação de motoristas da Coutos, tá, pessoal? É o seguinte, a quinta turma deles, tá? As inscrições até o dia 1º de maio, certo? O local Araguaína, Tocantins, tá bom? Inícios das aulas, né? Dia 15 de maio, tá bom? Bom, se você passar no processo seletivo, né? Se eles avaliar ali o seu cadastro, que eu vou te mostrar daqui a pouco, o pessoal da Coutos vai entrar em contato com você, tá? E você precisa se deslocar até Araguaína, Tocantins, tá certo? Bom, Manoel, eles vão pagar minha passagem pra me ir até lá? Não vai pagar, tá? Mas quando chegar lá, tem alimentação e também alojamento pra você, tá? Pessoal, é o seguinte, estão pedindo um CNH na categoria E, custo do MOP-AR atualizado e disponibilidade para viagens interestaduais. Experiência em carreta, Manoel, mas como assim experiência? Essa experiência não precisa ser na carteira de trabalho, é só uma vivência que você tenha, tá? Se você já estiver pegado no caminhão ali alguma vez, né? Saber ao menos tirar do lugar, né, pessoal? Aí já conta, tá bom? Se você também tiver uma carta de recomendação, também é importante, tá bom? Então não se preocupa com isso aqui, tá? Não foca nessa parte de experiência, tá? Pois esse aperfeiçoamento, certo, meus amigos? Pega a pessoa sem experiência sim, tá bom? Vamos lá. Ao final do curso concorrerá a uma vaga na empresa coach, tá certo, meus amigos? O link está aqui na descrição, a gente vai conferir agora como é que você consegue fazer a sua inscrição. Bom, pessoal, você vai se deparar com essa página aqui, que é o meu site, tá? Onde eu disponibilizo as oportunidades aqui pra vocês, tá? E aí, meus amigos, vai clicar aqui, ó, certo? Nesse link, tá? Clicou no link, ó, vai aparecer pra você o formulário, tá? Então, meu amigo, vai só preenchendo esse formulário aqui, tá certo? Se der algum erro no formulário, alguma coisa do tipo, você me avisa. Pra mim, tá entrando em contato com o pessoal da coach, tá? Pra gente conseguir ajudar vocês, tá? E aí, lá embaixo, pessoal, tem assim, ó, enviar. Aí, meu amigo, clica aqui em enviar e é só esperar, tá certo? Que aí o pessoal da coach vai receber todos esses formulários aqui, certo? E vai analisar e vai entrar em contato com vocês, tá bom? Antes da gente ir pra próxima oportunidade de emprego, eu gostaria de esclarecer aqui algumas coisas pra vocês, tá? Todas essas oportunidades que vocês veem aqui no canal, eu sou autorizado pelas empresas a estar disponibilizando pra vocês. Então, esse é um trabalho sério. Então, se você chegou agora ali no canal, tá? Esse trabalho é um trabalho sério. Aqui não tem nada de compartilhar a vaga que viu em Facebook, que viu não sei aonde, não sei lá, né? E tá trazendo aqui. Não, aqui é tudo autorizado, tá? Isso é importante porque é mais uma confiança pra você, né? Já pensou, você se candidatar em uma oportunidade, né? E nunca ser chamado? Manoel, mas já aconteceu, né? Já me inscrevi numa oportunidade que você falou, mas eu não fui chamado ainda. Então, o que será que aconteceu, né? Três coisas, né? Tem empresas que realmente ela não te dá o retorno, né? Ela contrata ali o profissional, né? E não dá retorno pras outras pessoas, até porque recebem muitos currículos, né? E aí, pra tá dando retorno pra todo mundo, tem empresa que acha que não vale a pena. Isso é certo ou errado, né? Aí vai depender muito do ponto de vista, né? De seu, meu e da empresa, né? Então, é complicado ver isso daí. Bom, seguinte, outra coisa, seu currículo. Você sabia que currículo acaba com o profissional? Isso mesmo, mesmo que você tenha a experiência, meus amigos. É o seguinte, o currículo mal feito já te elimina de cara, tá? Muitas pessoas não te falam isso, né? Mas eu, como profissional da área, tô te falando, certo? Bom, outra coisa, horário de enviar currículo. Existe isso ainda, Manoel? Existe sim, tá? Então, isso é uma dica que eu dou, porque eu já trabalhei na parte de recrutamento e seleção, certo? E RH de empresas e sei como é que funciona essa questão do horário. Então, isso também atrapalha, tá? Manoel, eu quero saber qual é o horário de enviar currículo. Manoel, eu quero saber também sobre o currículo. Como é que eu tenho um currículo bom, né? Quero saber de tudo isso pra mim conseguir minha oportunidade de emprego o mais rápido possível, né? Você deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo mais sobre esses assuntos porque é um assunto grande, né? Então, a gente pode estar conversando mais sobre isso daí pra estar lhe ajudando, tá? Então, deixa aqui nos comentários se você quer mais dicas, né? Porque, às vezes, eu dou dica aqui pra vocês e vejo que algumas pessoas comentam Manoel, só mostrar vaga, tu fala muito, não sei o quê, né? E aí, pra não atrapalhar? Porque eu não quero atrapalhar, eu quero ajudar, né? Então, eu evito de falar algumas coisas, tá? Mas, se vocês quiserem, deixa aqui pra mim, Manoel. A gente precisa dessas dicas, a gente quer... Pode falar que a gente tá aqui pra te ouvir. Então, vocês querem me ouvir? Querem as dicas? Deixa aqui, tá? Eu vou ler isso daí, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos agora pra próxima oportunidade. Olha só, pessoal. Projeto Escolinha 2023 da Água Bonita. Atenção, inscrições abertas, formação de motorista canavieiro, tá? Os requisitos é possuir CNH na categoria E, residir em Tarumã, São Paulo, local. Pate, Tarumã, departamento de seleção, Pate. Esse é o local que você deve comparecer. Quem é de Tarumã, São Paulo, já sabe onde é que fica aqui, tudo bem direitinho, tá? Essa oportunidade é só pra quem é de Tarumã, São Paulo, tá certo? Inscrições são até o dia 5 de maio de 2023. Para se inscrever o candidato precisa levar uma cópia da CNH e comprovante de endereço, somente isso, tá? Então, se você mora em Tarumã, certo? Compareça até o local Pate, Tarumã, tá bom, meus amigos? Pra você estar participando desse processo seletivo, tá certo? Manoel, eu moro aqui, mas eu não sei onde é que fica. Então, deixa aqui nos comentários que eu coloco aí o endereço tudinho pra você, tá bom? Olha só, pessoal, a Transporte Amanco Vavim, tá? Está com oportunidades aí pra você, tá? Se você não tem experiência, você também pode preencher aqui o formulário pra ser chamado, tá? Manoel, eu tenho experiência, também pode, tá? Pessoal, olha só, já pensou em transportar os produtos Amanco Vavim pelo Brasil? Preencha o formulário abaixo, que é esse daqui que eu vou estar deixando pra vocês na descrição, tá? Manoel, eu tô com dúvida, não consigo preencher, não achei o link. Entra em contato comigo pelo meu Instagram, Alô Motorista Empregos, vou estar deixando na descrição que eu lhe ajudo, tá bom? Olha só, pessoal, e aqui é só você preencher, né? Seu nome, sobrenome, e-mail, vai preenchendo isso aqui tudo bem direitinho, tá? E vir aí clicar aqui, ó, enviar. Somente isso, tá certo? Essa oportunidade já tinha trago pra vocês também, né? É o seguinte, oportunidade de emprego pra motorista com ou sem experiência, com salário de até 7 mil reais. Essa aqui eu já tinha trago. Mas porque tá trazendo de novo, Manoel, como eu falei pra vocês, né? Pessoas novas chegando no canal e também a empresa ainda tá recebendo currículo. Então, envie seu currículo se você não enviou, tá? Manoel, eu já enviei, então não precisa mais enviar, é só aguardar, tá? Aqui tem todas as informações dessa oportunidade, certo, meus amigos? Fazer inscrição vai se deparar aqui, né? Pra página da INDED, você precisa ter um cadastro na página da INDED, tá? Essa vaga é em Cogonhas, Minas Gerais, tá? E aqui, pessoal, tem assim, ó, a descrição da vaga, ó. Atenção, ó. Temos vagas para motorista com e sem experiência com carreta. Irá trabalhar de turno. Salário de 2.365 até 7 mil reais por mês. E aqui tem outras informações, como benefício, né? Hora de trabalho e muito mais, tá? Então é só você clicar em candidatar-se. Somente isso. Faz aí a sua candidatura tudo bem direitinho. Dúvidas, deixe aqui nos comentários, tá certo? E a próxima escolinha pra vocês, certo? É na UNIDAS, Escola de Motoristas Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Meus amigos, formação gratuita de motoristas canavieiros, tá? Aulas teóricas e práticas, certo? Oportunidade pra homens e mulheres e CNH na categoria E, tá bom? Pra mais informações, aqui tem o número DDD 6798443163 e o e-mail inara.lopes.unidas.com.br Bom, então, de momento, são essas as oportunidades que eu recebi pra estar trazendo pra vocês, pra estar ajudando vocês aqui, meus amigos. Eu sei que vocês de Fortaleza querem oportunidades sem experiência, né? Curitiba e dentre outros estados, de outras cidades, eu tô atrás dessas oportunidades. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e confie em mim, tá? Eu tô atrás dessas oportunidades, né? Pessoal de Sergipe também, Tocantins, né? Tudo isso eu sei, tá bom? Eu vou trazer essas oportunidades assim que chegar pra mim. Eu queria muito agradecer você que ficou até o final assistindo aqui o vídeo, né? Muito obrigado pela sua confiança, tá certo? Muito obrigado de coração. Saiba que eu tô aqui realmente pra estar lhe ajudando, tá? E que a gente vire amigos, né? Isso aqui é uma família, esse projeto é nosso, tá, meus amigos? E aí, se Deus quiser, vocês vão se recolocar. Se Deus quiser, o canalzinho vai voltar a se monetizar, porque eu preciso dessa renda, né? Pra mim tá ajudando as pessoas, né? Eu não falo aqui, mas eu ajudo pessoas aí, certo? Há mais de seis anos, né? Com outros projetos também. Então, a gente vem ajudando, né? Então, espero que o YouTube aí volte a monetizar o canal. Manoel, por que o canal foi desmonetizado, né? Pessoal, o YouTube informou, né? Que os vídeos aqui do canal não são meus. Mas como é que não é meu se é eu mesmo que gravo os vídeos, né? Então, houve aí um erro do YouTube. Já tentei recorrer, já tentei fazer de tudo, mas não teve jeito. Eu peguei e apaguei todos os vídeos do canal, né? E tô tentando monetizar novamente, né? Então, é complicado você apagar toda uma história que a gente construiu aqui no canal, né? Pra tentar novamente. Então, é complicado. Eu só tô aqui mesmo por causa de vocês. Pra estar ajudando de vocês. Porque eu não desisto, né? Mas o que o YouTube fez com a gente, né? É meio complicado, tá, pessoal? Fiquei triste, né? Mas eu não posso desanimar, porque eu tenho uma missão que é ajudar você na sua recolocação profissional, tá bom? Deixa o like no vídeo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Assista os vídeos aqui do canal. Deixa eu te mostrar aqui o que é que tem. Pessoal, aqui no nosso canalzinho, tá? Tem boa oportunidade aqui, mais sem experiência. Experiência, a Gontijo. Você pode clicar aqui pra ver os nossos grupos do WhatsApp, né? E dentre outras vagas aqui no canal. Então, não perca, tá? O vídeo tá acabando agora. Clica aí no próximo vídeo pra você conferir as oportunidades. Quem sabe, né? Tem alguma vaga pra você e você não viu ainda, né? Então, dá uma olhadinha, tá certo? Bom, dúvidas, deixa aí nos comentários, tá? Que Deus abençoe vocês, tá certo, pessoal? Não saia do vídeo se tá deixando o likezinho. Até a próxima!